Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme que vai passar na tela quente é... Vou dar algumas informações sobre o filme. Transpunch, uma nova vida. Vai passar com um filme na tela quente, mas é uma série que vai passar os dois primeiros episódios. Transpunch, uma vida, estreou dia 26 de fevereiro de 2020. É uma série de drama médico. No momento, ela tem 13 episódios ao momento. Ela tem uma temporada até o momento. Transpunch, uma vida, é uma série de drama médico canadense criada por Joseph Kay, que estreou em 26 de fevereiro de 2020 na CTV. A série é centrada em Bashir Bars Hamad. O médico da Síria que veio para o Canadá como refugiado durante a Guerra Civil da Síria está reconstruindo sua carreira como médico residente do Departamento de Emergência Fictício em York Memorial Hospital, em Toronto. Em junho de 2020, a série foi renovada para a segunda temporada. A série teve relações positivas, chamada de melhor programa médico atualmente ao ar na televisão americana e, potencialmente, dos maiores dramas já exibido pela NBC em sua história. A série teve várias críticas positivas. A série está disponível no Globoplayer no Brasil. Vai passar na tela quente dois primeiros episódios. Se você gostou, curte aí. Transpunch, uma nova vida, vai passar os dois primeiros episódios na tela quente. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Tchau, é um drama médico.